Na Vila Operária, zona norte de Teresina, um grupo de voluntários se uniu para deixar o Natal ainda mais bonito. Eles estão confeccionando arranjos natalinhos para serem comercializados durante um festival. E toda a renda obtida com a venda dos produtos será revertida em cestas básicas para famílias carentes. O Natal se aproxima e com ele o espírito de solidariedade chega aos corações. É com esse sentimento que os membros do Grupo da Misericórdia Santa Faustina, da Paróquia São José Operário, resolveram produzir e comercializar guirlandas e enfeites natalinos em um festival. O evento inédito tem o objetivo de ajudar a garantir um Natal mais feliz a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. O Natal não pode deixar de ser lembrado, de ser celebrado com as famílias. E a guirlanda lembra essa esperança de vida nova, de renovação das forças, do ânimo, da fé. Ao todo, dez pessoas se revezam na produção dos itens que serão comercializados no festival. As casas dos voluntários se transformam em verdadeiros ateliês, que ganham um pouco do colorido e da magia desta época do ano. São enfeites, jarros, presépios, árvores, além das tradicionais guirlandas. Tudo feito à mão e com muito capricho. A produção ativa, estamos com dez membros, quatro membros estão produzindo os enfeites, alguns enfeites, os laços, as coisas manuais em casa. E estamos seis ativos aqui na casa de uma dos membros. E estamos duplicando, triplicando a nossa produção para poder acolher aqueles que irão lá. Janeide é uma das voluntárias do projeto. E apesar da pouca experiência com o artesanato e trabalho manual, ela diz que é gratificante participar. É muito gratificante fazer para ajudar os outros e para ajudar os necessitados. O Festival das Guirlandas e Enfeites de Natal acontece entre os dias 27 e 29 de novembro, na Casa de Maria, bem ao lado da paróquia da Vila Operária. O evento é aberto ao público, de 8 da manhã às 5 da tarde.